Oi gente, tamo gravando aqui Vou clicar pra começar, a gente já vai começar jogando Tamo começando a maratona Pessoal, acham que eu vou ser eliminado, não vou ser não Tamo começando a maratona gamer aqui Por que eu tô fazendo a maratona, você deve estar se perguntando Porque como eu não tô gravando vídeo muito, por causa das férias Das minhas férias, porque eu também tenho que descansar, né Então, eu tô fazendo essa maratona agora De quanto tempo a gente puder Inclusive, depois dessa partida aqui, eu vou colocar um timer Lembrando que eu tô usando um S9 Então, eu vou colocar um timer Um S9 Plus, que eu tô usando Então, eu vou colocar um timer Pra justamente a gente poder A gente poder contar exatamente quanto tempo A gente tá na maratona Eu procuro fazer duas horas Ou uma até Mas assim, raramente que eu vou fazer isso Geralmente quando eu não tenho Vídeos Geralmente quando eu não faço quanto vídeo Eu vou começar Não fazendo isso Eu vou usar essa do Opagana Star O vídeo não vai ter muita edição Vai ser o especial Run Race 2D Como vocês estão vendo Só que não Só que sim Como sempre Vai ser o especial Run Race 2D Não, não é o de sempre Mas é o que eu vou fazer hoje O jogo tá em 2D Como vocês devem tá vendo E aí O vídeo só vai ter essa edição Infelizmente Mas Espero que tenha Próximas edições Eu tô uma volta Acima desse cara Mesmo que ele tenha Ele tá Na minha frente Eu tô uma volta Na frente dele Então Sem chance dele me ganhar Ninguém me ganha nesse jogo Porque eu sou pró 2 minutos e 50 E a pista O segredo é pular agora Assim Não Sou muito burro Acho que ninguém me ganha Ninguém me ganha Eu sou muito burro É Vou me ganhar Vou me ganhar Vou me ganhar Ou não Ou não Não vou me ganhar Nunca irão me ganhar Nunca irão me ganhar Nem a pau Que me ganham Nunca vou me ganhar Nunca vou me ganhar Nisso Eu sou mais Pró do universo Nesse jogo Mas Pró que É o impossível Vai ser uma maratona Gamer Então Preparem-se aí Porque eu vou pesquisar Coisas sobre games Além Eu vou focar Em jogar Mesmo Eu tô jogando No S9 É no celular S9 Plus Mas eu espero Um dia Eu tô jogando No A80 Fazendo uma live Sim Eu tô querendo Comprar uma Vai demorar O canal vai crescer muito Até isso chegar 1984 O cara se chama 1984 O pessoal fica esperando O personagem girar 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 Nossa Eu queria ganhar Só que ele Ele empacou na areia Vem Tem gente ainda aqui What the fuck Isso tá parecendo muito Marivan Sério Tá parecendo muito Marivan Isso Aí tem que esperar O personagem vir pra cá Fazer isso Pegar aquilo Ouvir isso Isso Fazer essas coisas Nunca que esse cara Vai me passar Eu vou Por aqui Por baixo Estou sendo muito Boas E o cara Ainda Eu já Chego dançando Vamos lá Vamos ver Esses troféus O que? Os pessoal nem pra comprar Assim Não gastar dinheiro Com nada Eu acho que Eu tô pegando o caminho Certo Sério Eu não sei se eu tô pegando o caminho Certo Eu acho que eu tô Viu Eu acho que eu tô Ó Esse aqui é fácil De fazer Eu faço uma série de vlog De vlog Pra vocês saírem ver Não sei se fala vlog É vlog Seja logo Como chamar Esse Tipo de vídeo Assim Aí eu tava fazendo Vários vídeos Tipo Como a Campus Party Já passou Então eu não vou Não vou poder fazer Muita coisa Sete minutos E vinte e quatro ainda Muito de comida Gostamos muito de comida Um cara gordo Por falar nisso Entrou no jogo Ó O pessoal sabe Das minhas táticas Das minhas táticas monstruosas E eles são muito Tenaranãs Eu sou um ninja Essa roupa parece Que me dá sorte Ou me dá velocidade Seja o que for Eu acho que essa roupa Me dá velocidade Viu Por falar nisso Talvez eu possa Estar fazendo um vídeo De Minecraft Só que gente Eu não vou estar usando Mod Nem nada Vai ser um sobrevivência Não mesmo E lembrando Eu já joguei muito Minecraft em off Então Vocês vão ver As minhas conquistas A maioria das minhas conquistas Do Minecraft Já feitas Só prevendo vocês Pra quando eu for fazer Quando eu for fazer Vídeo de Minecraft A maioria das minhas conquistas Já vai estar completada Porque eu jogo em off Mas tem muitas conquistas Que eu quero fazer com vocês Tipo Fazer Renascer O Ender Dragon Tipo Voar com Elytra Usar armadura de diamante Completa O pessoal não sabe Dos negar O que tem aqui Mas eu vou estar fazendo também Vídeo de eu abrindo Lucky Block E reações com Lucky Block Também Isso no Minecraft Nossa Eu também vou estar Jogando online Mas Jogar Minecraft Maniplex No Minecraft online É muito Digamos assim Dá muito lag Então eu fiquei preparados Logo pra Porque vai ter muito lag Quando eu for gravar No Minecraft Em Jogando online Porque Cê já sabe O lag é nosso amigo E ele nunca nos deixará Ai negócio ruim Nível bônus Aê Finalmente Aqui o segredo é pular na hora certa Aí pega 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 Um monte de dinheiro É Pega isso Pega isso Não deixa nada A gente tem que pegar muito dinheiro Nessas level bônus Level bônus É só uma partida E você Você tem a chance De pegar muito dinheiro Então eu vou Fazer de novo Vamos jogar de novo Então Eu já falei Que o vídeo vai ter muito tempo Esse vídeo vai ser bem mais longo Do que o normal Duas horas e pouco Eu vou colocar ainda o timer Eu espero que o vídeo dê muito tempo Pra compensar os vídeos Que eu não fiz aqui no canal Ou talvez eu lancei dois no mesmo dia Conseguimos pegar algumas moedas a mais Próxima corrida Ó Esse campo tá fácil Tá bem fácil A maioria conhece os truques do jogo Isso é muito ruim Uh Que droga Vai Eu vou ir pra cima Alguma coisa me disse pra ir pra cima É Minhas experiências no jogo estão certas Alguma coisa tava me dizendo pra ir pra cima Aí aqui é só tacar pro duplo Mesmo quando não precisa A gente não vai seguir pela frente A gente tem que seguir por cima Porque aí vai ter esse troço aqui A gente segue por um longo caminho Eu tô passando todas as manhas do jogo Então pra vocês que gostam do jogo Tá aí algumas manhas Essas são as minhas manhas Tá Pra passar de fases que eu jogo Como eu vou ser eliminado Eu nunca vou ser eliminado nesse jogo Nossa Olha o português do cara Rosina será eliminado No meu canal Ninja das Matérias Vai sair Eu tô começando a postar vídeo Às vezes Tá É raramente Que eu posto vídeo no Ninja das Matérias Mas passa lá Pra quem tá precisando aprender de português E tá no quinto ano Como eu Ah safado Meu Deus Eu nunca vou ser eliminado Eu vou zelar Para que esse cara não vença Nunca Ele vai Ele poderá me vencer Nunca poderá me vencer Seu cara Você é um cara muito mal Você não merece a vida Você não merece O primeiro lugar Você será eliminado Você é um verde 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 de picles E picles é muito salgado É horrível Desculpa aqueles que gostam de picles Picles é horrível Picles é o principal inimigo do canal Agora Picles É horrível Picles é agora o novo inimigo do canal Eu sei que eu já falei isso Mas eu estou nem aí Só sei que agora o picles Vai ser inimigo total Do ninja dos games Nem que isso custe a minha vida Acabar com ele O picles será eliminado Da face da terra Próximo jogo Ai Eu acho que eu vou postar dois vídeos hoje mesmo Ah não Sai Sai Eu vou ter que fazer um negócio Ok Não O pessoal vai ceder O pessoal vai ceder pelo lado Não Malditos Vai É eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Samuel será eliminado Samuel será eliminado Nossa Passei muito perante O pessoal vai morrer no parkour Ah Eu derrapei ali rapidinho Ah vá mano Você será eliminado Vocês serão eliminados São os hackers Vocês são os hackers Vocês são os hackers Vocês são muito hackers Vocês são os mais hackers do mundo Vocês são muito hackers Vocês não merecem a dignidade De vencer essa partida Principalmente vocês Samuel e Hacker Dois bilhões Nossa Nossa Que cara Não Eu vou ganhar Eu vou ganhar Nossa Que sorte Vou pular isso Pulei Tour 2 Jogue Tour 2 Bora lá Esse mapa vai ser mais difícil Eu vou jogar com pessoas mais pros Eu espero que não sejam hackers Como eram meus outros As outras pessoas Eu vou continuar Continua eles Nossa Esse deu um boost Bem maior Não Eu não vou ser eliminado Jogo Não Eu não vou ser eliminado É Só percebe É bem difícil Não Eles são de hackers Eles estão de hackers Só se for Estão de hackers Eles estão de hackers Estão de hackers Ó Agora eu posso passar o nível Meio que entra no ar Dentro Que mochila Pode ver se o próximo Deu agora Eu vou passar Rápido E não era errada Mas não fui de pular Deu agora Não fui de pular Deu agora Ai Diga Só Ah não Olha que desregulsa Isso é travel Ah não Não Sai de brincadeira Com mim Sai de brincadeira Com a minha cara Ai Aê Guerreiro Obrigado Obrigado Por você Aquele que Eu preciso Sempre Pernal Obrigado Eu não vim Eu vim Eu vim Eu vim Não Não Eu quero Passar Deu agora Tá fazendo Difícil Vou trocar de jogo Vai Agora 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 Tô jogando Superstarfish É um outro jogo Vamos lá Escolher uma pérola Eu escolhi essa pérola Ó Aqui Tô capaz de continuar Eu não escolhi outra Ó Só tem A maioria é peixe A maioria é peixe Legal Ó Ó Ó Olha como trouxe mais Você quer missão de coletar diamantes Voltar Eu quero ser tirado do vulcão Ó Do vulcão Do vulcão da sorte Tem que recolher todos os pedaços Do super novo Não só essas moedinhas azuis não É outra Ai meu Deus Vai ser porque não joga esse jogo Ó Peguei uma conchinha Ah não Esse troço não Esse troço é difícil Muito é difícil Isso que é muito difícil Passou no meio Ah não Não deu nem pra passar no meio Mas pelo menos eu peguei uma concha Ah Esse troço é muito da concha Isso aí Eu não sei o que você tem Pegar as estrelinhas Pegar as estrelinhas Pequenas Isso aí Pegar o que? Eu vou pegar Eu vou continuar com isso Eu quero pegar esses diamantes Muitos pedaços no super novo Os pedaços demoram pra aparecer E quando aparecem Os pedaços é bem rapidinho E é bem traçoeiro Eles veem o lugar Ó Ali o pedaço Ah não Raio laser não Sai Seu raio laser Chato Você é um chato Seu raio laser Senhor raio laser Ai não Esse é meteoro Ah não Ah não Que tenso Eu tô tentando pegar essa moedinha Pá 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 Aí Ah não Ah não Ai Morri Competei a missão pelo menos Pelo menos Eu completei a missão Do negócio de super nova Não Ó Agora ele tem uma nova missão Qual é a missão do bicho? Complete 10 zonas 2 jóias só 2 jóias? 10 zonas? Sabe o que é mano? 10 zonas É 10 biomas desse 10 biomas espacial desse 10 Diferente Ui Esse aqui Esse aqui solta gás Ele confunde muito Aí escudo Obrigado senhor Esse aqui Aumenta minha quantidade de De sereninha quando eu pego Você pega um combo de 10 Pá 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 Aí aumentou a minha quantidade Se eu pagar 20 agora Pá 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 Isso é novo? Isso é novo. Ai, esses carinhas... Esses carinhas ocupam demais as pessoas. 21, 22, 23. Aí ele... Vem, 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 vem. Todas elas são importantes. Tenho que pagar a maior parte que eu puder. Ah, eu tô quase completando as 10 zonas. Ai, meu Deus. É um negócio ruim. Ah, um negócio ruim. Isso aqui é muito difícil. Tá ficando muito difícil. Acho que é fácil mover o peixe. Você tem que ficar com a mão debaixo dele. Ah, ainda bem. Tava com o escudo, meu Deus. Meu escudo resistiu por muito tempo. Não me esqueça. É quase que eu comprestei no tempo. Eu comprestei 7 de 10. Amém. 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 Olha. O Irgle. Ele é comum. E ele foi para... O Irgle. 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 Não, é sério que eu estou jogando com o Irgle. Eu não estou acreditando que eu estou jogando com o Irgle. O Irgle. O Irgle. Eu sempre vou jogar com ele quando eu estou jogando com o Irgle. O Irgle. O Irgle. O Irgle. Meu Deus. É a chuva. Quando tem essa chuva é muito legal porque você pode pegar... Vezes três, vezes quatro, vezes cinco, vezes seis, vezes sete, vezes oito, vezes nove, vezes cinco. Eu vou pegar muita estrela. vai, é uma supernova ah não para para que eu consegui ai meu deus aqui vezes dois agora é tudo vezes dois meu deus que tensão eu tenho que ficar dizendo de tudo sai vei sai tá muito difícil tá muito difícil minha mão tá suada eu tô jogando pra caramba tá muito difícil ah não essa joia não essa joia é muito chato laser não quase nova melhor pontuação 889 estrelas o crio ele é bem noidão de crio eu vou tentar ganhar outro você tá doido eu vou tentar ganhar outro ó aqui no ponto é bom vai vai pega uma deus pega isso pega 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 aí consegui um golfinho ele é um golfinho tô querendo o jacaré mas tudo bem vinte e duas conchas vamo lá o cico e li ancestral golfinho agora ganhamos o o zé o zé golfinho o zé golfinho e o o zé golfinho tô jogando com o zé golfinho e a nossa missão é de completar umas constelações nossa missão tá com vinte e nove minutos ah não esse troço é muito chato ele fica crescendo ai chato deu uma chato ave maria meu deus eu vou com opa tem um tem um caninho você pode aprender mais sobre a ascendência de um peixe sei lá tô tocando ele nele no álbum a молод nova eu adoro ver como eram os teus tátáááááááááááááááááááááááááááááááááááááárááááááááááááávosááááááááááá a Lightning doido bicho ele é rápido até eu também posso assistir algumas coisas tipo eu posso assistir uma sériezinha na Netflix e dar avaliação para vocês por exemplo eu tenho Netflix em casa então de boa desculpa dizer que eu estava em 2D as constelações vai 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 catar coquinho jogo vai catar coquinho vai catar coquinho mano vai catar coquinho vai catar coquinho ele aumenta o nível de dificuldade justo para eu terminar por aqui e morrer mas eu não irei fazer isso porque eu sou muito doidão ai meu Deus eu sou ninja ninjas não deixam seu posto nem quando estão com sono um sono de cair morto que nem que esteja com uma cresta você quer novo você quer novo 128 estrelas agora eu tô com quinhentos e só vou falar um negócio para vocês do nada bom pronto ganhamos mais uma joia não é abastecer agora 19 não eu quero pegar o jacarezinho então acho que eu vou ter mais chance de pegar o jacaré eu acho que eu vou ter mais chance de pegar o jacaré eu acho que eu vou ter mais chance pega o jacaré pega o jacaré o zé golfinho e o zé jacaré conosco o zé golfinho e o zé jacaré quem é moreia é moreia e o zé moreia moreia de fita eu aprendi os zé moreia e o zé moreia é o zé moreia é o zé moreia e o zé moreia é o zé Isso aqui eu quero remover mas eu não posso. A gente aumentou. A gente aumentou o nosso território. E eu gosto de girar meteoros. Vamos ver no álbum. Eu quero colocar isso aqui ó. Um desse. Vamos lá. 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 zona, então agora a gente pode completar finalmente a missão do nosso peixinho de explorar os 10 ae, aleluia vamos tirar foto do negócio ah não, eu deixei uma de bobeira de bobeira eu deixei uma eu deixei uma de muita bobeira vai, agora eu não vou deixar nenhuma não ai meu deus ai meu deus quando eu completo a missão ou quando eu faço alguma coisa de importante ele quer que eu morra depois esse jogo é muito nossa, mas eu sou muito esperta, eu não vou morrer tão rápido como eu morro tão rápido ah, eu morri só porque eu falo que eu não ia morrer tão fácil complete a missão dele vou terminando o vídeo por aqui a gente também achou uma outra que é a turbulência de plasma e tchau gente 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 e tchau gente